Olá, pessoas! Nessa videoaula eu vou explicar um pouquinho sobre os poríferos. Depois eu vou gravar uma videoaula para explicar um pouco sobre os quinidários, porque normalmente eu explico os dois na mesma videoaula. Porém, com o porífero eu vou explicar de forma muito detalhada, tanto é que eu aconselho vocês a irem pausando o vídeo no decorrer da videoaula para poder ir anotando as informações. Eu vou deixar uma videoaula só para poríferos, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os poríferos. O porífero pertence ao reino animal, também conhecido como reino metazoam. Se você observar esse esquema aqui, você vai ver que bem no início já tem uma ramificação. Está aqui o primeiro filo e está aqui vários outros filos. Sendo que o porífero está meio que isolado, é um filo que está isolado aqui, o filo porífero. Por que ele está isolado assim? Por conta das suas características. Sendo que o porífero... Deixa eu mudar aqui de slide, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Sendo que o porífero é basicamente isso aqui. Se você observar o porífero, você vai pensar o quê? Pô, parece uma planta, parece uma pedra. Mas não é uma planta e não é uma pedra. Desde o século XVIII, isso aqui não é mais considerado uma planta. Sendo que ele foi tirado desse reino, desse grupo, e ganhou um filo no reino animal. Por quê? Por conta das suas características também. Sendo que ele é um ser considerado simples em comparação com os outros animais, em comparação com as estruturas. Por que ele é simples? Vamos observar aqui. Primeiro que o porífero, como eu já disse, parece uma planta. Mas ele não é uma planta porque, se você for observar a célula desse porífero, você vai ver que não tem nada a ver com a planta. Sendo que a célula desse porífero, ele não tem parede celular. Toda planta tem parede celular. E a célula desse porífero não tem. Então é parecido com a célula dos animais. E se você for observar a forma que esse animal se reproduz ou se alimenta, você vai ver que também é parecido com os animais. Primeiro que esse porífero, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Igual aos animais. Ele é heterotrófico. Ele tem que ir atrás dos seus nutrientes, do seu alimento. Já as plantas, não. As plantas são autotróficas. A planta, sim, é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, observa. São várias características que tirou o porífero do reino das plantas e colocou no reino dos animais. Mas por que o porífero está isolado aqui? Porque o porífero não vai ter várias estruturas. Primeiro que o porífero não tem tecido. Porífero não tem sistema nervoso. Porífero não tem sistema circulatório. Não tem sistema respiratório. E por aí vai. Tudo isso eu vou explicar no decorrer da videoaula. Então, observa. Esse ser aqui tem tecido. Esse também tem tecido. E por aí vai. Esse também tem sistema nervoso. Todos, na verdade. Todos os animais têm sistema nervoso. Quer dizer, quase todos. Menos o porífero. Ele é uma exceção aí do reino animal. Certo? E o porífero, como você pode observar nesse slide, eles são aquáticos. Todos são aquáticos. Você não vai ver um porífero aí no asfalto aí. Ou um porífero aí no jardim da sua casa. Não vai ter. A não ser que você coloque ali um sistema para que ele sobreviva. Porque ele necessita de água. A sua reprodução precisa de água. A sua alimentação precisa de água. Então, ele é um ser totalmente aquático. Ele não tem órgão de locomoção. Na sua fase adulta. Isso aqui, grandão, bonitão. Podendo chegar até dois metros. Ele não tem sistema de locomoção. Ele é sécio. O que é um ser sécio? É um ser que não consegue se movimentar. Ele fica fixo. Está vendo esse negócio aqui? Esse negócio que hoje ele está aqui. Essa terra. Esse local aqui. É o chamado substrato. Então, ele fica preso no chão. Fica preso no substrato. Deixando ele... Tornando ele sécio. Certo? Beleza. Vamos lá. Como eu disse. Ele não tem tecido. Ah, professor. Mas ele tem várias células. Sim, tem várias células. Mas as células estão espalhadas no corpo dele. Elas não estão unidas fazendo uma única função. Porque se ela estivesse unida em uma única função. Aí, nesse caso, eu teria a formação de tecido. Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho células. Cada célula tem uma função. Porém, está espalhada ali no corpo do porífero. Certo? Como eu disse. Ele é o único animal que não possui sistema nervoso. Gente, vai pausando aí. E vai anotando essas informações. Porque é muito importante, tá? Acabei de explicar que desde o século... Antes do século XVIII, ó. XVIII. Era considerado uma planta. Mas já expliquei o porquê que não é uma planta. A célula dele, a alimentação, a reprodução. É totalmente parecida com a de um animal. Certo? Voltando aqui. Aí você pensa. Pô, pra que serve isso aí? Gente, é um ser vivo. Que se você for observar qual é a função dele. Ele tem uma função importantíssima. Ele tem uma função ali no local que ele vive. Certo? Mas se você, porventura. Ah, mas eu quero saber a função dele para o ser humano. Beleza? Se você for estudar esse ser aqui. Esses poríferos. Você vai perceber que algum deles. Algum deles. Produz toxinas. Mas a toxina é uma forma de defesa. Ali do porífero. Porém, se você for isolar essa toxina e estudar ela. Você vai ver que essa toxina é posto a ela em tumor. Para reduzir o tamanho dos tumores. Ela também tem função anti-inflamatória. E o mais interessante aqui é que essa toxina de algumas espécies, você consegue produzir antibiótico. Eu não sei se você lembra, mas antibiótico, ele mata bactéria. Então você consegue ter aí um com a substância que você pode utilizar para matar bactéria super resistente. Quando você, quando os meios tradicionais não resolve mais. Então observa, o porífero, ele pode sim ser utilizado para benefício aí, com pesquisa farmacêutica, para benefício aí dos seres humanos. Certo? Ó, aqui vai ter algumas informações, são as características do porífero. Como eu já disse, é muita informação, então pausa, copia tudo. Depois você presta atenção na videoaula, certo? Primeiro, por que é porífero? Porífero, porque ele tem vários poros. Eu vou mudar de slide aqui, depois eu volto. Observa aqui, ó, temos um poro aqui, outro poro aqui, outro poro aqui. Esses poros do porífero é por onde vai passar a água. Esse porífero, eu disse para vocês que ele necessita da água. Por qual motivo? A alimentação dele, ele necessita da água para filtrar o alimento dele. Então a água vai passar por esses poros, por essas aberturas, e quando ela passa por aqui, existe um mecanismo, que eu vou explicar daqui a pouco, que filtra essa água, que tira o alimento dele, as bactérias, os alimentos aqui, as substâncias que ele conseguir filtrar, através desse processo. Então, algo passa por aqui, cai nesse recipiente, que é no meio dele aqui. Nós chamamos esse aqui de esponjosele, certo? Mas eu também gosto de falar, eu acho mais bonitinho, chamar esse meio dele aqui, ó, esse meio aqui, de átrio. Eu acho que é mais elegante falar átrio do que esponjosele. Mas, tá aí os dois nomes para o mesmo local, certo? Voltando aqui para o nosso pequeno slide, né? Temos aqui a esponjosele, como eu expliquei para vocês. Aqui o átrio também. Outra observação, além do alimento que ele tira, ele também necessita da água. Por quê? Porque ele vai retirar também o seu oxigênio, tá? Então, temos aí duas coisas importantes. O alimento e o oxigênio, perfeito? Sendo que a água, voltando aqui para o slide, vai passar por aqui, vai ser filtrado e vai sair. A saída, nós chamamos de ósculo. Ósculo, nada mais erdo que isso aqui, deixa eu apagar para ficar mais fácil, né? Ósculo é essa região bem aqui, ó, que é a saída desse porífero. Voltando. É, mas observação, mas quem faz esse fluxo de água? Quem vai movimentar? É os coanóstos. Vamos agora falar um pouquinho sobre as células, tá? Sendo que tem uma célula muito importante no porífero. Todas são importantes, mas os coanóstos têm uma grande relevância. Qual é a função dos coanóstos? Deixa eu mudar aqui. Ó, a água vai passar pelos coanóstos. Ele que vai fazer esse movimento da água, que a água vai entrar pelo poro, né? Deixa eu desenhar aqui um porífero. Não, vamos usar a imagem mesmo. A água vai passar pelo poro, vai passar por esse negocinho verde aqui, ó, que são os coanóstos. Aqui, ó, coanóstos. Ele vai retirar da água os nutrientes, o oxigênio. E depois vai, por conta desse flagelo aqui, ó, esse aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um coanóstos. Está ruim aqui. Ó, a água vai passar por aqui, por ele. E por conta desse flagelo aqui, ó, ele vai fazer com que a água, o fluxo de água, se movimente e saia pelo ósculo. Então passa pelo poro, pelo coanósto. O flagelo começa a bater e joga a água pra fora. Então uma função, uma função importantíssima do coanósto é essa. Ele vai capturar os nutrientes da água, o oxigênio da água. Porém, essa, como o porífero não tem sistema circulatório, respiratório e por aí vai, esse alimento capturado, ele vai absorver um pouco desse alimento que ele capturou e depois vai passar pra uma outra célula chamada de amebócito. Sendo que esse amebócito, ela é uma célula totipotente, é uma célula super importante. O que é uma célula totipotente? É uma célula que pode se transformar em qualquer outra célula. Mas uma função, além dessa função principal, né, que é ela se transformar até no coanósto, se eu destruir ele aqui, ó, ela pode virar um coanósto. Outra função é que ela vai pegar esse nutriente que o coanósto mandou pra ela e vai mandar pra os outros coanósto, pras outras células, pros outros amebócitos. Então, esse amebócito tem uma função importantíssima, que é receber o nutriente e compartilhar esse nutriente. Observação. Uma coisa que eu ainda não expliquei. Tá bem aqui, ó. Fagocitose. Esse nutriente, ele pode entrar por fagocitose ou por pinocitose. Qual a diferença entre os dois? A fagocitose, ele entra, ó, com partícula sólida. Entrou, ó, entrou. E a pinocitose é a mesma coisa, mas em vez de entrar, em vez de ser partícula sólida, é líquido. É líquido. Que também vai ser absorvido e vai ser retirado o que a célula julgar ali necessário. Certo? Então, é partícula sólida e a pinocitose é líquidos. Perfeito? Tá aí a função importantíssima do amebócito. Voltando aqui pro nosso pequeno slide. Ó, em volta aí do nosso... Essa esponja, ela é formada por estruturas, por espículas, certo? Que são a parte sólida desse meu porífero, que são as espículas. Essa espícula, como tá aqui, ó, nosso slide, ela é formada por calcário ou silica, sendo que essa espícula, quem vai produzir ela é o escleroblastos, que tem a função de produzir espículas. Nada mais é do que a parte sólida do meu... do meu porífero. Só que, se você observar, tem esponja que ela não é tão sólida. Tem esponja que ela é mais maleável. A esponja que é mais maleável, ela vai ter uma outra célula, que ela vai produzir a espongina. Que é a espongioblasto, que vai produzir a espongina. Essa espongina, nada mais é do que uma proteína, mas só que ela é mais macia, ela é mais flexível. Como tá aqui, ó, mais macia, mais flexível. Gente, só pra você ter ideia, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eles pegavam os poríferos, esse aqui, ó, essas esponjas, e usavam pra tomar banho. Os gregos e os romanos tinham esse hábito de pegar essa espongina, usar pra poder limpar metais, limpar armaduras, né, os romanos e os gregos, e até pra poder também tomar banho. E também tem uma história bem interessante, que eles pegavam essa esponja, jogavam vinho nela, certo? E depois jogavam vinho aqui, eles absorviam, meio que sugavam o vinho daqui. É estranho, né, bota a boca aqui nessa esponja aqui. Mas enfim, são histórias, né, gente? Voltando aqui pro nosso slide. Então já expliquei pra vocês todos esses tópicos, vamos agora pros próximos tópicos. Ó, é o pinacócito, que eu não expliquei ainda, essa parte vermelhinha aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, né, pra ficar mais fácil. Essa parte vermelhinha aqui, ó, são os pinacócitos. Esse pinacócito, ele vai revertir todo o meu porífero, tá vendo, ó? Ele tá revertindo o meu porífero. Quem reverte? Pinacócito. Por onde passa a água é pelo poro. Mas nesse poro vai ter uma célula também, chamada de porócito. Esse porócito, que é esse poro aqui, essas aberturas, permite... Perdão, essa parte azul aqui, ó. Esses poros, essas aberturas, permite a entrada de água dentro desse... Dentro dos poríferos, né? Ó, então, próximo slide, já expliquei sobre isso aqui, certo? Com a anócito e a mebócito. Agora, ó, vamos lá pras outras observações. Já estamos no sétimo aqui, ó. Pausa, anota, e depois continua escutando a explicação. Primeiro, o porífero, ele não tem sistema digestório. Ele não tem boca, ele não tem ânus. Ele não tem boca, ele não tem ânus, certo? Então, a água entra por aqui e sai por aqui. Perfeito. Outra observação. Tudo que ele absorve, tudo que ele vai liberar, é por difusão. O que seria isso? Tá aqui a célula, tá aqui a célula. Eu já consumi tudo que eu queria desse meu alimento. Vou jogar pra fora. Então, esse alimento vai passar pela célula, vai cair lá no átrio, que vai ser liberado pelo fluxo de água, né? Pelo ósculo. Então, tudo é assim, sai de forma livre ali da minha célula. Não tem um sistema, não tem vasos, condutores, não. Não tem isso, não. Tudo que ele não quer mais, que é excretas, né? É liberado dessa forma, certo? Muito simples. O porífero, ele pode se reproduzir de forma assexuada. Vou explicar depois com detalhes. E de forma assexuada. O que seria isso? Tem porífero que vai ter os dois sexos, nós chamamos isso de porífero que é dióico, que ele tem o masculino e tem o feminino. E tem porífero que é monóico, que ele mesmo possui tanto masculino quanto feminino. Ele mesmo é a fêmea e o macho, em outras palavras. Eu vou explicar melhor sobre isso aí nos próximos slides, tá, gente? Ó, esse slide aqui, como já disse, pausa, anota as informações. Ó, pinacor, já expliquei, porós também, connos também, porém vai. Expliquei já tudo isso aqui pra vocês, certo? Aqui também tem sobre os escleroblastos, esponjoblastos e porém vai. Beleza? Agora vamos pra estrutura do meu porífero. O porífero, quando você olha assim, ele fala, ah, porífero é tudo a mesma coisa. Não, não. Tem porífero que pode ter a estrutura conhecida como ascanoide, siconóide e leuconoide. O ascanoide é o mais simplesinho, o mais basicão, aquilo que você consegue encontrar com mais facilidade. Observa como é que é o ascanoide aqui, ó. Esse ascanoide, eu vou ter aqui meus... Tá vendo essa parte aqui, ó? Essas aqui são os meus coanóstos. Eu vou ter os coanóstos apontados, ó, apontando pra dentro do meu porífero. Isso é uma característica desse tipo de estrutura corporal do porífero. O ascanoide, ele tem o coanóstolo apontado pra dentro, ó, o flagelo apontado pra dentro, ó, do porífero. O siconóide, ele é um pouco diferente. O siconóide, ó, eu não tenho os coanóstos apontando pra dentro do meu porífero. Se você observar aqui, ó, eu tenho os meus coanóstos dentro de pequenos canais, ó, de pequenas lacunas. Isso é uma característica de um porífero do tipo siconóide. Observe, ó, eu vou ter aqui os meus canais, certo? E esse canal aqui, ó, que é o canal radial, eu não tenho, ó, eu não tenho nenhum coanóstolo aqui, ó. Só no meu canal radial, certo? Ficou um pouco esquisito, mas tudo bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os... Já falei, né, sobre o siconóide. Olha aqui, ó, observa, ó. Eu tenho vários coanóstos, milhares, mas tudo dentro de um canal. Não tenho nenhum aqui na paredezinha aqui, ó. Certo? Característica do siconóide. Mas depois a gente anota isso aqui, ó, que é importante, tá? Que isso aqui é uma explicação um pouquinho mais técnica. Próximo. É... Já o outro, que é o leuconóide, ele é todo grandão. Tá vendo a espessura aqui da parede? Ele é gigantesco. Esse leuconóide, ele não tem, é... os seus coanóstos nos canais. Ó, não tem nada no canal, ó. Tá vendo, ó? Não tem nada aqui nos canais. Onde é que vai estar os coanóstos? Os coanóstos vai estar dentro de um compartimento chamado de câmara vibrátil. Então, uma característica do leuconóide, repetindo, é ter os coanóstos dentro de uma câmara vibrátil, que seria nada mais é do que uma câmara circular, onde eu vou ter aqui os meus coanóstos. Certinho? Voltando. Agora, como eu disse, que eu ia explicar sobre a reprodução. A reprodução dos poríferos pode ser assexuada. Como eu disse, assexuada é quando eu não preciso de um parceiro. Em outras palavras, ele sozinho consegue produzir um outro ser vivo. Ele sozinho consegue cuidar de todo o processo. Eu vou mudar de slide, que aqui fica mais fácil de entender. Ó, vai estar aqui um porífero. Esse porífero, ele vai surgir na sua lateral um broto. Esse broto nada mais é do que o início de uma reprodução assexuada. Quer dizer que não vai ter parceiro. Ele sozinho vai criar um clone dele. Sendo que esse broto, ele vai desprender do porífero que criou ele. Vai desprender. Depois que ele desprender, ele vai se fixar ao solo e vai se tornar um novo indivíduo. Então, observa. Isso aqui deu origem a isso aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Porque ele tá um pouco bagunçado. Aqui, apagando, apagando. Aqui, ó. Isso aqui deu origem a isso aqui. Uma nova esponja. Isso é reprodução por brotamento do tipo assexuada. Ele sozinho não deu conta. Só que existe outro tipo de reprodução, que é quando o ser, ele se reproduz sexuadamente, de forma sexuada. Nesse caso, eu vou ter o macho e eu vou ter também a fêmea. Quando eu tenho o macho e a fêmea, eu tenho uma reprodução do tipo sexuada. Eu tenho dois seres que vão juntar, que vai juntar o material genético para dar origem ao novo ser. Temos aqui o macho. Esse macho, ele vai produzir o espermatozoide, certo? Temos aqui um exemplo aqui, o espermatozoide. Esse espermatozoide, ele vai encontrar o óvulo de um porífero, de outro porífero, que é de uma fêmea, certo? E esse óvulo vai se transformar, pode se transformar numa larva e pós da origem, uma nova esponja, certo? Agora vamos agora para as observações, certo? Vamos para o próximo slide, que esse aqui é um pouquinho mais complexo. Vamos entender agora esse processo aí, sexuada, que é mais complexo. Temos aqui um ser, esse aqui é o macho, né? Está aqui o símbolozinho, que representa. Ele vai produzir o espermatozoide. Qual célula que vai produzir esse espermatozoide? Depende. Esse espermatozoide, ele pode ser produzido pelo amebócito ou ele pode ser produzido pelo coanócito. Depende muito aí da espécie. E esse óvulo aqui, esse óvulo, ele só pode ser produzido pelo amebócito, tá? Ele não é produzido pelo coanócito. Já, como eu já disse, o espermatozoide, sim, que pode ser produzido por uma célula ou pela outra célula. Esse espermatozoide, ele vai se movimentar. Esse espermatozoide, ele vai encontrar um outro porífero, certo? Nesse caso aqui, daqui veio pra cá, né? Daqui veio pra cá. Ele vai encontrar um outro porífero. Vai procurar o óvulo desse porífero. Quando ele encontra o óvulo desse porífero, ele vai se desenvolver, ele pode se desenvolver numa larva. Essa larva, nós chamamos ela de anfiblástula. Só que essa anfiblástula, ela pode acontecer ou não, depende muito da espécie. Tem espécie que, quando esse espermatozoide encontra o óvulo, esse óvulo, ele já vai dar origem a um porífero. Um porífero com a aparência de um adulto. Mais ou menos assim, ó. Um porífero com a aparência de adulto. Mas tem espécie que não, que realmente vai produzir uma larva. E essa larva é a anfiblástula, também conhecida como larva parenquímula. É a mesma coisa, anfiblástula ou parenquímula. Mas repetindo, isso aqui não acontece em todos os poríferos. Se porventura acontecer, essa larva, ela vai se movimentar, vai se fixar ao substrato, que é o solo, e vai dar origem a um novo porífero. Como vocês podem ver, aqui ó, ela se movimentou e deu origem a uma esponja nova. Certo? Pessoal, ficamos por aqui. Eu sei que é muita informação. Eu aconselho vocês a irem pausando, como eu já disse, anotando os conceitos mais relevantes. Eu acho que tudo aqui é relevante. E o legal também seria vocês fazerem desenhos, tá? Porque o desenho ajuda muito. Eu não sei desenhar tanto, mas, quem sabe desenhar, utiliza essa característica que você tem para o seu bem, né? Desenha tudo. Desenha o porífero, desenha a larva nadante, desenha as informações que eu acho que vai ficar mais fácil de entender o conteúdo. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário, que eu vou responder o quanto antes, tá? Muito obrigado e tchau, tchau.